Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui trazer para vocês, eu vou numa clínica para fazer botox e aplicar botox na testa e também aqui. Para vocês repararem, hoje mesmo eu fiz uma sobrancelha fio a fio, estou fazendo um vídeo para vocês separado. E o que eu quero melhorar? Quando eu faço assim, olha para vocês verem o tanto de ruguinha que fica aqui na minha testa. E aqui também, essa daqui, mesmo quando eu paro de franzir a testa, ela continua em evidência. Olha aqui para vocês verem, vou mostrar bem de pertinho, está vendo? Essa daqui, elas continuam em evidência mesmo quando eu não estou franzindo a testa. Agora, olha aqui o sorriso, está vendo? Tem um monte de ruguinhas que ficam aqui do lado e o que eu quero fazer é tirar um pouco dessas rugas, para ver como que vai ficar, para melhorar o aspecto da pele mesmo. Eu não passei nenhum tipo de maquiagem pelo fato de eu ter feito uma sobrancelha hoje na parte da manhã e eu não ia passar nada para chegar lá e depois ter que tirar tudo de novo e colocar de novo, né? E outra coisa que eu vou fazer é você conversar com o doutor, né? Que vai aplicar o Botox para ver se tem alguma forma de melhorar esse aspecto dessa olheira aqui, está vendo? Está vendo que ela fica uma olheira mais profunda e ela forma tipo uma meia que uma bolsinha aqui do lado. Eu vou ver se tem como dar uma puxadinha aqui e melhorar um pouco isso também. Chegar lá, vamos ver o que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos lá, vamos me acompanhar. Bora lá, gente? Eu acabei de chegar em casa aqui agora e o que eu fiz? Ó, eu fiz o Botox na testa, né? Na região da testa e aqui também do lado. Eles me falaram que o Botox só faz efeito daqui 3 dias que começa a fazer efeito. Agora, eu apliquei um pouquinho aqui na maçã do rosto, ó. Para aumentar a maçã do rosto, tá vendo? Para acabar um pouco aqui também, ó, com a olheira, tá vendo? E o que é que ele fez? Ele me ofereceu a colocar 2ml aqui no queixo para poder puxar o queixo para frente. Aí eu falei com ele que eu não ia fazer pelo fato de isso aqui mesmo, que é o dinheiro, né? Aí ele pegou e falou comigo que ele ia colocar um negócio aqui para mim só no queixo que dura mais ou menos 24 horas só para eu ver como que ia ficar para depois se eu queria colocar ou não. Então, a boca a gente não mexeu porque ele falou comigo que já ia ficar bastante inchado aqui e na terça-feira, hoje é sábado, na terça-feira eu vou voltar lá para poder colocar a boca, viu, gente? Ó, e olha como que está meu rosto, mas está bem inchado mesmo, mas é uma diferença gigante do antes e do depois, tá vendo, ó? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, olha só para vocês verem, daqui 3 dias eu mostro como que ficou o botox e o preenchimento aqui da bochecha ficou muito bom, gente, olha só. Deu tipo um contorno e o queixo, gente, acho que fica perfeito, olha. E eu vou mostrando aqui para vocês a passar dos dias, como que fica, o que ele falou para mim que eu não posso fazer. Eu não posso deitar na minha cama para dormir agora, para abaixar a cabeça. É mais ou menos 4 horas, daqui 4 horas que eu vou poder ficar abaixando a cabeça, levantando. Então, eu não posso deitar, eu tenho que esperar, né? E eu vou passar a pomada aqui dessa bracelha, que eu fiz um vídeo para vocês mostrando aí que eu tinha feito essa bracelha de fio a fio e vou ver um filme sentada. E, passados os dias, eu vou mostrando para vocês como que vai ficar. Isso daqui, gente, ó, que é o efeito do meu queixo, ele vai acabar, tá? Então, amanhã, 24 horas, já vai passar esse queixo aqui, eu não fiz, não. E, vamos lá, né? Hoje é o segundo dia após o processo, né? Porque hoje é domingo, eu fiz ontem o processo. E hoje é o segundo dia após o processo. E o que acontece, gente? A minha sobrancelha, ela está com pomada porque eu fiz um fio a fio. Então, não reparem essa parte, tá? Eu quero falar com vocês sobre a outra parte, que é a parte que eu falei com vocês sobre o que eu fiz no meu rosto. Hoje é o segundo dia. O meu cabelo está muito sujo, gente. Tipo, não posso ficar molhando o cabelo por causa dessa sobrancelha. Então, relevem isso daí, tá bom? Como vocês viram aí no início do vídeo, ontem o meu rosto, ele estava muito mais inchado do que ele está hoje. Hoje, ele já melhorou muito o inchaço dele, mas ainda está bem inchado, viu? Porque o produto que ele usa, gente, para poder fazer o Botox e para poder fazer o preenchimento na face é diferente, né? Aqui ele aplica Botox mesmo, sei lá o nome. E aqui é o ácido e o neurônico. Ele falou comigo para colocar 2ml no queixo, que acabei que eu falei aí com vocês que eu não coloquei do queixo. Mas, como eu reclamei com ele sobre a minha olheira, ele fez o quê, gente? Para acabar um pouco com a olheira, ele fez aplicação aqui em cima, ó, na olheira. E ele aumentou um pouco as bochechas do meu rosto aqui, ó. Vocês podem ver que está tudo roxinho aqui, porque é um monte de agulhada. Ele usa uma cânula, ela é um pouquinho mais grossa do que a agulha, dos dois lados. E então é por isso que está dessa forma, tá vendo, ó? Está tudo roxo e ainda está bem inchado ainda. Hoje é domingo que eu estou fazendo esse vídeo e depois de amanhã, que é na terça-feira, eu vou ir lá fazer a minha boca, porque eu sabia que ia ficar muito inchado. Aí deixou para fazer na terça-feira, né? Porque eu já tinha feito a sombrancelha e já estava bem inchada, porque ela também é fio a fio, né? E olha só para vocês verem, hoje no segundo dia ainda está inchado, mas ela já deu um resultado bem melhor. Ó, ontem estava tão inchado que eu não conseguia nem conversar direito, meus dentes não estavam nem aparecendo, como vocês viram aí. E olha aqui, ó, ele aplicou 1ml desse lado aqui e subiu a minha bochecha e 1ml desse lado aqui e também aplicou, olha só, ó. Deu uma diferença gigante no meu olho, aqui, ó, nas olheiras, ó, ó. E sobre as ruguinhas, gente, que eu falei com vocês sobre o Botox, o Botox ele faz efeito com 3 dias, mas para mim ele já começou a fazer o efeito. Olha só para vocês verem aqui, ó, ó, tá vendo, ó, eu não consigo mais, tá bem pouquinho aqui ainda, ó, tá vendo? Quando eu faço assim com o rosto, bem pouquinho mesmo, mas ainda vai sair, né, porque nem era para ter começado, mas já começou o resultado. Aqui, ó, já sumiu bastante também, ó, tá aparecendo uma ruguinha só aqui do lado de cá, mas aquele tanto que estava aparecendo não tá aparecendo mais. Dá um rosto assim mais jovial, fica muito mais bonito. E o que é que eu tô esperando, gente? Eu tô esperando desinchar mesmo, tipo, na terça-feira, antes de ir fazer o processo da boca, eu venho aqui e mostro para vocês como que tá, porque aí já deve ter desinchado bem melhor, né, e aí o Botox também já vai estar bem melhor e mostra para vocês todo o resultado, tá bom? E também no final do vídeo eu vou falar sobre valores para vocês, tá? Quando eu falei com vocês um pouquinho antes que, ah, ele aplicou o Botox e ele aplicou mais, ele aplicou 2ml aqui, 2ml aqui, é porque eu não sei o nome direito, né, gente? Mas eu tô falando com vocês, tipo, o nome do Botox, do produto que usa no Botox, é diferente do produto que usa para harmonização facial, né? E ele falou comigo que quando eu colocasse as bochechas aqui subindo para cima ia dar um rosto mais jovial e ia dar uma impressão de que aqui no meu rosto ficaria mais fino. Com o queixo que ele colocou ontem, vocês podem ver aí, ó, que o efeito do queixo já acabou, gente, ó. Já não tem mais efeito de queixo, já passou, que ele colocou só para me ver mesmo como que ia ficar. Eu acho que foi para eu ficar naquela vontade de fazer e eu fiquei com vontade mesmo e eu fiquei com vontade mesmo e eu fiquei com vontade muito bom. Mas já passou, ó, a única coisa que ficou, ó, foi os roxos mesmo das furadas, porque foram 4 furadinhas aqui embaixo para ele colocar o produto para ficar 24 horas. Não podia ter pensado nele, eu não podia ter deixado fazer, não, mas eu queria ver como que ia ficar. E ainda está bem dolorido, viu, gente, no segundo dia, está bem dolorido aqui em cima, você consegue sentir o produto, ele fica mais duro, não pode ficar apertando. Mas está doendo ainda, é lógico, eu fiz o procedimento ontem e foram vários buraquinhos que fizeram, gente. Eles furaram o meu rosto inteiro aqui, ó. E depois furaram mais um monte aqui com agulhinha mais fina para colocar o Botox, né. Então, a gente tem que relevar isso aí e eu mostro para vocês depois como que ficou antes de fazer a boca, tá bom? Por enquanto, ó, o meu rosto, gente, eu amo, eu nunca tinha feito o Botox, mas eu amo esse brilho que dá no rosto, como se eu não tivesse nem uma ruguinha, é muito legal. E eu mostro para vocês o restante, tá bom? Ainda não é de enchar mais, porque olha a minha boca, eu não estou conseguindo rir direito ainda. Aí olha para vocês verem, ó, tá vendo? Porque está bem enchar ainda, ele mexeu bastante. Então, vai tomar isso mesmo, essa proporção. E a minha olheira, olha só, se vocês repararem como que estava antes e repararem o agora, gente, está muito bom mesmo. Vamos esperar mais um pouco para poder falar tudo bonitinho, né. E eu vou falar com vocês no final do vídeo quanto que eu paguei para poder fazer esse procedimento. Hoje já é terça-feira, né, que eu falei com vocês. E olha só meu rosto como que está. Esse daqui ainda não é o final, mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Olha só para vocês verem a olheira como melhorou bastante. Agora, aqui, ó, gente, ficou perfeito. Gente, aqui tem umas manchinhas roxas, mas é onde ele aplicou um monte de cânula que ele aplicou para fazer a bochecha, né. Dá para ver a diferença. Ficou muito bom. Eu gostei bastante. Olha só para vocês verem, ó. Harmonizou meu rosto muito mesmo. Está bem harmônico. Eu não estou com maquiagem nenhuma. A única coisa que eu passei aqui foi um protetor solar. E mais nada. E, gente, ó. Ficou perfeito, perfeito mesmo. Eu gostei bastante. O botox, ó. Está vendo? Agora está aparecendo só essa linhazinha aqui, mas ela também vai sumir. É porque é a partir de hoje, né, no terceiro dia, que o botox começa a fazer resultado. E aqui, ó, na testa, nada. Aqui ficou uma linha bem pequenininha, mas ela também vai sumir. Está vendo? Mas agora já sumiu aquele tanto de linha que eu tinha. E olhando assim, ó, não tem nada, gente, ó. Olha só para vocês verem, ó. A testa, ela está bem lisinha mesmo. Não tem nada. E todas essas manchinhas aqui, ó, são tudo roxo, que não saiu ainda. Que é da cânula, tá bom? Mas rapidinho já vai passar esse resultado. E o que eu posso falar com vocês, gente, ó. Eu paguei R$2.600,00 para poder fazer a maçã do rosto, tirar um pouco da olheira, fazer a testa. E aqui do lado. E para fazer a boca. A boca eu ainda não fiz, eu estou indo lá hoje fazer. Eu vou fazer um vídeo separado para vocês verem. E eu gostei bastante mesmo, gente. Eu super indico o profissional que fez para mim. E olha só, ó. Gente, ficou muito bom. Meu rosto deu uma alongada. Se vocês compararem aí o antes e o depois, eu vou deixar uma fotinha aí para vocês verem. Ficou muito, muito, muito bom. E o vídeo de hoje era esse. Para vocês que gostaram, curta, compartilha bastante, deixa seu like. Eu vou estar deixando aqui, ó, na parte de baixo, meu Instagram. Para quem quiser me seguir lá, eu posto muitas receitas diárias e coisas do dia a dia. Vocês vão gostar bastante. E até o próximo vídeo, tá bom?